Vânia, Edielso e Letícia moram em Macapá, mas nunca haviam se conhecido. Até que o destino uniu essas três famílias pela dor. Os três perderam familiares em acidentes graves de trânsito. E agora buscam forças e apoio, uns nos outros, para lutar por justiça. O meu pai está aí morto. Nós não temos mais o meu pai no dia dos pais, no dia do aniversário dele, no Natal. E a vida dele segue e a nossa acabou. Sai para trabalhar, aí quando volta, já não volta mais para casa, já volta só o corpo dentro do caixão. Um motorista altamente embriagado, que além de ter atropelado meu pai, ainda arrastou ele por um quarteirão. Os fortes relatos são de três histórias que foram interrompidas por causa da imprudência no trânsito. O primeiro caso aconteceu em março de 2021. O idoso, identificado como Agostinho Feitosa dos Santos, de 76 anos, morreu atropelado dentro de uma lanchonete na zona sul de Macapá. O carro invadiu a calçada e atingiu os clientes do empreendimento. O motorista, de 52 anos, estava com sinais visíveis de embriaguez. A filha da vítima, Vânia, relembra o ocorrido. O causador da morte do meu pai, Rogério Coitino Cardoso, meu pai veio a óbito, já teve a primeira sentença, ele teve pedido, né, poderia pedir liberdade, para cumprir liberdade ou baixar a pena. Porém, o Ministério Público acatou a primeira decisão, continua a mesma sentença, mas ele ainda pode recorrer. Então, são três anos que meu pai faleceu por conta deste acidente. Meu pai era bem de saúde, não tinha problemas, não saía de casa sozinho. E esse monstro veio e atropelou meu pai. Em fevereiro do ano passado, o cabeleireiro Eudo Monteiro Duarte, de 44 anos, morreu após uma picape colidir contra a moto que a vítima conduzia. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro. O acidente aconteceu numa rotatória da rua Ildemar Maia, com a rodovia Josmar Chaves Pinto, no bairro Jardim Marco Zero. Eudo era dono de um salão bastante conhecido e tradicional no bairro do trem. Da forma que o rapaz avançou, da forma que ele saiu do carro, da forma que ele jogou aquele objeto no chão lá, da forma que ele só olhou para o meu irmão e foi embora, deixou o meu irmão ali jogado, aquilo ali para mim é um assassinato. O pai de Letícia, Antônio Gomes da Silva, de 68 anos, trafegava de bicicleta pela avenida Pedro Américo, na zona norte da capital. Quando ele foi atingido e arrastado por um motorista embriagado. O caso aconteceu no dia 2 do mês passado. O condutor foi preso em flagrante, mas foi solto em audiência de custódia. O caso do meu pai, o inquérito havia sido finalizado, porém, para que houvessem testemunhas, oitivas foram necessárias, depoimentos estão sendo colhidos, inclusive hoje a gente tem algumas testemunhas sendo ouvidas lá no CIOSP, então o inquérito retornou para a fase de investigação, porque é necessário que testemunhas digam o que elas viram, relatem para a autoridade policial o que elas viram, o meu pai sendo arrastado, o meu pai clamando pela vida, as pessoas que tiraram o carro de cima do meu pai, nós temos um vídeo onde a população teve que carregar o carro, os homens que estavam ali próximos carregaram o carro para tirar meu pai de baixo do veículo. Em todos os casos citados pelos familiares, os responsáveis estão soltos, e a união deles é para que todos os processos sejam julgados e os responsáveis sejam punidos judicialmente. A gente veio aqui na frente do Ministério Público, junto com a imprensa, para a gente deixar o caso das nossas famílias em evidência, para que não seja esquecido, porque a gente precisa sempre estar recordando para o Judiciário, para o Ministério Público e para a sociedade amapaense para a gente ter esse apoio na nossa luta, porque poderia ser qualquer um de nós.